Oi meus povos e minhas povas, voltei com um vídeo com comprinhas mostrando as últimas coisas que eu comprei pra mim Apesar de estar escrito comprinha de janeiro, não é exatamente de janeiro, mas foram as coisas que eu comprei entre dezembro, quando eu voltei aqui com o canal, e mais ou menos em janeiro, até comecinho aqui de fevereiro Mas eu vou mostrar tudo pra vocês de uma só vez Gente, tem uma porrada aqui de coisas, acreditem Tem muita coisa mesmo, eu voltei a deixar aqui no meu colo Quando eu voltei aqui pro canal, eu prometi a mim mesma que eu não ia ficar comprando coisas demais Nem tá aquela coisa de acumuladora, e eu estou tentando não ser, juro a vocês Mas os meus produtos terminaram muita coisa, muita coisa Em breve também eu vou fazer um vídeo de terminados pra mostrar pra vocês Aliás, vamos fazer um compromisso aqui comigo, que a gente vai usar tudo até o final E sempre ter muitos produtos terminados Eu tenho muitos produtos terminados, que vai ser também um dos próximos vídeos que eu vou fazer Então vamos lá, sem muitas delongas, a maioria dos produtos que eu comprei Foram produtos que tinham acabado, geralmente pra substituir algum produto que eu tava usando E acabou, ou alguns produtos muito parecidos Claro que eu comprei uma coisa ou outra, que eu não tava super precisando Mas no geral são produtos terminados, e que como eu terminei muita coisa no final do ano Eu terminei agora comprando muita coisa Porque geralmente eu compro em grandes quantidades Porque como eu moro aqui na Ásia, a questão de frete, esse tipo de coisa Então quando eu compro, eu compro muitas coisas pra muitos meses Então quando acaba, acaba também tudo de vez Uma das coisas que eu comprei, acredite se quiser, é a escova modeladora da Revlon Que eu tô louca pra usar e até fazer resenha pra vocês Eu raramente escovo meu cabelo, como vocês sabem Mas quando eu faço, é um trabalho infeliz Então essa daqui eu espero que me dê uma ajudada Principalmente pra eu fazer cauterização Esse tipo de coisa que meu cabelo adora cauterização Mas vocês imaginam o trabalho que é lavar, secar e pranchar o meu cabelo Então eu comprei essa escova daqui e tô louca pra usar Comprei a Absolute Repair Lipidium Eu prefiro a Lipidium, que é de proteína, essa nova é de quinoa E essa daqui foi justamente só pra substituir Porque a Absolute Repair é uma máscara que eu já uso, sei lá, uns quase 15 anos E eu não vivo sem Eu sempre tenho ela, eu comprei só pra substituir mesmo Comprei também a umectação de oliva da Lola Eu até já usei ela uma vez Então os produtos que alguns que eu já usei uma ou duas vezes Vão ter resenhas em breve Aliás, deixa um comentário aqui falando qual é o produto que você quer a resenha primeiro E os produtos da Lola, eu já usei vários desses produtos da Lola Acho que eu tenho resenha aqui do Morte Súbita Que é o meu favorito, eu vou deixar do Morte Súbita E também tem do Milagre, que eu já usei muitos anos atrás Vou deixar todas as resenhas também da Lola Aqui na barra de informações pra vocês verem Esse produto eu queria comprar faz muito tempo Porque, né, umaectação Eu adoro fazer umaectação, uma coisa que é super a minha cara Mas toda vez que eu ia pro Brasil Eu terminava esquecendo de comprar Mas eu vi que no Amazon vende alguns produtos da Lola Então eu comprei no Amazon E claro que ele é mais caro do que no Brasil Mas ainda assim eu achei que é o preço normal dos produtos que eu já uso Então eu comprei ele no Amazon e estou usando E breve vai ter resenha Comprei a máscara da linha In Força da L'Oreal Que eu ainda não usei Ela é uma linha pra fortalecer o cabelo Como eu tô louca pra que meu cabelo cresça ainda mais Eu quero dar aquela força Às pontas do cabelo Principalmente as pontas que é a parte mais antiga do cabelo A parte mais frágil Então eu comprei isso daqui pra dar aquela força no comprimento Pra ver, né, se ele vai crescer e crescer mais forte Comprei a máscara Nutri-Kills da Vela Que é uma linha da Vela específica pra cabelos cacheados Que eu tô louca pra testar Outro produto que eu comprei Só pra substituir porque o meu acabou Foi a máscara da Shea Mushroom de mel Que eu já fiz resenha dela Vou deixar aqui em cima pra vocês verem A resenha dessa máscara E eu comprei basicamente porque a minha tinha acabado E eu adoro essa máscara Ainda da Shea Mushroom eu comprei essa máscara aqui de coco Ainda nunca usei essa linha Já usei N linhas da Shea Mushroom Mas essa daqui de coco que promete hidratação Ainda não tinha usado Tava na promoção Terminei comprando ela também Sim, eu adoro os produtos da Shea Mushroom E aí eu comprei esse shampoo aqui pequenininho Que ele tem 95ml Ele é da linha de óleo de rícino jamaicano Ele é sem sulfato, claro E na verdade eu comprei esse em tamanho viagem Porque a Boba aqui imaginou que ela iria viajar em breve Só que ainda não rolou Ainda não tá rolando viagem Mas eu gostei dele ser assim em tamanho viagem Ainda no assunto Shea Mushroom Peronomucho Eu comprei esse óleo aqui Que é o óleo de Mafura da UIDA E aí você vai me perguntar O que é que o óleo da UIDA tem a ver com a Shea Mushroom Porque são duas marcas completamente diferentes É que na verdade o óleo de Mafura É que esse óleo aqui da UIDA Ele é um óleo africano Que ele era usado especificamente Numa linha da Shea Mushroom Que eu amava Era assim Uma das melhores linhas que tinha Do mundo assim Ela era uma linha Tinha embalagem azul Se eu encontrar Eu vou deixar aqui pra vocês Ela tinha uma embalagem azul E ela era uma linha específica Pra quem tem cabelo poroso Eles tinham duas linhas Uma linha pra cabelo de baixa porosidade E outra pra cabelos Que tem alta porosidade Que é o meu caso Essa linha era maravilhinda Era uma das melhores linhas Que eu já usei Só que a Shea Mushroom Sem a Shea Mushroom Eles sempre descontinuam o produto Então quando eu vi Eles já tinham descontinuado A linha toda Toda essa linha azul Que tinha shampoo, condicionador, máscara Blá, blá, blá E essa linha específica Ela era feita com óleo de Mafura Que é um óleo africano Que até então eu nunca tinha ouvido falar Óleo de Mafura e vinagre Então eu comprei esse óleo aqui Que é o óleo da Uida Que é um óleo de Mafura Pra ver Pra tentar ver Se eu consigo um efeito parecido Com o que eu tinha Com a máscara azul Da Shea Mushroom Claro que eu vou deixar aqui Na barra de informação Uma lista com o nome De todos os produtos específicos Se vocês quiserem saber E também os que eu encontrar Vou deixar aqui links De onde comprar esses produtos Comprei dois produtos Da Eyes.i.me Que eu adoro Um deles é a Limpante Que é o Coconut Wash Que eu já usei Uma porrada de vezes Que eu adoro Eu uso esse produto Há anos E eu amo ele Eu só deixei de usar ele Quando eu experimentei Um outro Co-Wash Que é até metade do preço Que esse E é muito bom Que eu vou deixar aqui em cima Só que não é Tão fácil assim De encontrar Como esse daqui Da Coconut Wash Da Eyes.i.me E esse creminho aqui Deles O Double Butter Que é Como o nome diz Uma manteiga Que eu quero usar Meio como pra selar Principalmente pra quem Tem um cabelo mais poroso Como é o meu caso Pra dar uma selada Aqui na hidratação Comprei dois produtos Aqui pra porosidade Um é da Huck É um condicionador Pra cabelos porosos Que eu usei Há muitos Muitos anos atrás E outro dia Eu tava pensando assim Gente Mas o que eu uso Pra porosidade e tal E aí eu lembrei Desse daqui E comprei Aliás eu tenho que fazer Vida falando sobre porosidade Sobre produtos Por isso que eu comprei ele Também Pra esperar Testar por um tempo Até falar E fazer um vídeo Só sobre produtos Pra porosidade E outro é o acidificante Da Joico Da linha Capac Que eu comprei Assim de um litro Aliás Eu poucas vezes Vi ele em versão De 300ml E comprei aqui De um litro Juro a vocês Que tá acabando Comprei essa máscara Que Deus serve Como é que ela chama Em português Acho que é Comprimento dos sonhos Comprido dos sonhos Alguma coisa assim Que é como eu falei Pra vocês Eu quero dar uma força maior Pro comprimento Do meu cabelo Principalmente Pra que ele cresça De maneira mais saudável Outro que eu comprei Foi o 3 Minutos Milagre Da OC Velho conhecido Já de todos os mundos Mas esse daqui É a versão Most Com óleo de abacate Como eu sou uma pessoa Que eu adoro Óleo de abacate Eu sempre gostei De óleo de abacate Comprei esse daqui Pra ver Assim que eu voltei Com o canal Me pediram muito Pra fazer resenha dela Que essa daqui Essa máscara da Fino Então me pediram Algumas marcas asiáticas Que eu vou comprar E claro Que eu vou fazer resenha Aqui Uma delas foi a Fino Que foi uma das primeiras compras Que eu fiz ainda Em dezembro Como eu não compro Só produto de cabelo Eu comprei esse daqui De corpo Que é um óleo de banho Da Bioderma Eu tenho uma pele Muito seca Minha pele do corpo Ela é muito seca E principalmente agora Que tá aqui no inverno Agora tá até mais tranquilo Esse mês de fevereiro Mas janeiro É horrível Dezembro é horrível E eu tenho uma pele Muito seca Que ela chega Se eu não passar hidratante Várias vezes por dia Ela chega a A despelar Assim E fica Uma coceira Fica horrível Então eu preciso Usar um produto Que seja de banho Mas que não faça Uma limpeza Super pesada Aquela limpeza Que tira o couro E como eu não uso sulfato No meu cabelo Por que eu usaria sulfato Na minha pele Eu comprei Esse produto aqui Que é um produto de banho Sem sulfato Que é super rico em óleo Assim como os produtos Que eu uso pro cabelo Então Já que eu não uso Sufato Ou produtos agressivos Pra lavar meu cabelo Não tem porque eu usar Pra pele também E já que eu falei De produtos pro corpo Manteiga da Body Shop Que eu sou apaixonada Nos produtos da Body Shop Geralmente Quando eu compro Os produtos da Body Shop Eu compro em quantidades grandes Assim Porque eu compro sempre Quando tem promoção Eu vou ser sincera Porque essa manteiga O preço dela Não é dos melhores Ela não é um preço Super amigável Então quando eu compro Eu compro na promoção Vocês estão vendo aqui uma Mas na verdade Eu comprei três De sabores diferentes E aí eu compro Só quando tem Geralmente a promoção Do tipo Sei lá Metade do preço Ou esse tipo de coisa E foi uma coisa Que eles fizeram agora Em dezembro Depois do Natal Eles colocam tudo na promoção E aí eu terminei comprando Meio que fazendo Um mini stock Então espero que vocês Tenham gostado do vídeo De hoje Deixem um comentário aí Qual produto vocês querem Que eu faça a resenha primeiro Beijo E até a próxima Tchau, tchau Tchau